Olá, boa noite. No ar mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. Trabalhadores dos setores público e privado com menos de 60 anos, empregados entre 1971 e 1988, já podem sacar os recursos do PIS-PASEP. Na manhã de hoje, o presidente Michel Temer ampliou o recebimento desse benefício para 25 milhões de pessoas. Os saques começam neste mês e seguem até 28 de setembro. Mais dinheiro no bolso do trabalhador. Até o dia 28 de setembro, todos que trabalharam entre 1971 e 1988, independentemente da idade que tenham hoje, poderão sacar o saldo das contas do PIS-PASEP. Com a sanção da lei que amplia o direito de saque, 25 milhões de pessoas terão acesso a mais de 34 bilhões de reais. 16 milhões de beneficiários têm menos de 60 anos de idade. Nós estamos falando de contas que estão sem movimentação há 30 anos, desde 1988, que têm os seus valores corrigidos, mas que só eram sacadas em condições bastante restritivas, como eu mencionei, para quem tinha mais de 70 anos, quem era acometido por uma doença grave, já estava aposentado ou tinha uma situação de invalidez. Agora tem-se a oportunidade de fazer o saque dessas contas até 28 de setembro, que foi o prazo definido pela lei para quem tem menos de 60 anos, e em caráter permanente para quem tem mais de 60 anos, homens e mulheres. Os trabalhadores da iniciativa privada deverão sacar o dinheiro nas agências da Caixa Econômica Federal. Já para os servidores públicos, o dinheiro estará disponível nas agências do Banco do Brasil. Quem tem conta nesses bancos terá o crédito depositado automaticamente. A partir do dia 24 e vai até o dia 29 para aqueles que efetivamente queiram sacar antes do reajuste do exercício 17 e 18, a partir do 18 de 6, de forma que nós interromperemos isso durante o mês de julho, justamente para fazer os ajustes necessários, e a partir do dia 8 de agosto a gente faz o crédito em conta corrente daqueles que, porventura, tenham conta no Banco do Brasil e na Caixa Econômica, e a partir do dia 14 de agosto nós já começamos os pagamentos nas agências bancárias, tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa Econômica. Antes de ir à agência, o trabalhador pode saber se tem direito ao saque consultando a página dos bancos na internet. No caso do Banco do Brasil, também é possível fazer essa consulta nos terminais de autoatendimento. Caso o titular da conta tenha morrido, os herdeiros poderão receber o recurso. Desde o ano passado, o presidente Michel Temer vem reduzindo a idade mínima para saques do PIS-PASEP. Até maio de 2018, 3 milhões e 600 mil pessoas sacaram 5 bilhões de reais. Antes disso, os saques só podiam ser feitos por quem tinha mais de 70 anos, se aposentava ou ficava inválido, por exemplo. Agora, com o saque liberado para todos, a expectativa é de economia aquecida. O objetivo central deste nosso ato é precisamente mobilizar e movimentar a economia brasileira. Então, aqueles que lá vão pegar os seus averes, porque são seus, poderão injetá-los na economia. E são valores preciosos. Convenhamos, nós comemoramos muito os 44 bilhões do Fundo de Garantia, mas aqui são quase 38, 39 bilhões de reais, que podem não só satisfazer aqueles que vão buscá-los, mas também inserir-se na economia brasileira. Estou seguro que essa medida será muito bem recebida pelas famílias brasileiras. Poderá ajudar a pagar uma dívida, realizar uma pequena reforma, ou levar adiante, quem sabe, um projeto eventualmente adiado. A campanha nacional de vacinação contra a gripe terminaria nesta sexta-feira, mas quase 13 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda não se vacinaram. A meta do Ministério da Saúde é imunizar mais de 54 milhões de pessoas contra a doença. E é por isso que agora a campanha vai ser prorrogada até 22 de junho. O ministro da Saúde, Gilberto Oc, destacou a importância da vacinação para o público-alvo, que inclui, por exemplo, pessoas com doenças crônicas e idosos a partir de 60 anos. O ministro destacou ainda a baixa vacinação das crianças de seis meses a menores de cinco anos, que não chegou a 60%. O ministro faz um alerta sobre a necessidade da imunização desse grupo. Os nossos levantamentos na data de hoje, acho que foi mostrado aqui, apresentam um resultado de 76% da vacinação do nosso público-alvo. E aquilo que mais nos preocupa e nos preocupou no ano passado são as crianças. Por que esse grupo tão extenso de pessoas, especialmente aqui, crianças, gestantes e idosos, que correspondem a um número significativo do nosso público-alvo? Por que essas são as pessoas com uma imunidade menor do que as demais? Então, as crianças até cinco anos, de seis meses a cinco anos, e os idosos acima de 60 anos, eles têm essa imunidade mais reduzida e isso exige uma prevenção cada vez melhor através da vacinação. Equipes do Ministério da Integração Nacional estão atuando na região sul do país desde as primeiras ocorrências de vendavais e fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul no início da semana. Além do apoio das ações de socorro e assistência à população, o Ministério da Integração também trabalha no restabelecimento de serviços essenciais e na recuperação de áreas públicas. E na manhã de hoje, profissionais da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, seguiram para o estado para auxiliar as defesas civis dos municípios na elaboração de relatórios para solicitação de apoio federal. Para ter acesso a esse auxílio do governo, os municípios precisam obter o reconhecimento federal de situação de emergência que deve ser facilitado com a ajuda da SEDEC. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Legenda Adriana Zanotto